Você que se liga na Globo, entre no clima, sinta o frisson, Júnior Arnaldo Timasso da Globo Rani. Tudo bem Arnaldo? Tudo certo maestro? Beleza. Você que se liga na Globo. Você que se liga na Globo. Você que se liga na Globo. Autoriza Vinícius Araújo, bola rolando está valendo. Chama na direita, limpou bem, vai levando, bate para o gol, GOOOOOOOL, LAÇO! Que golaço, Julinho, esse é assim, né, Julinho? Assim, todo mundo assina esse gol, que golaço. Não, assim é porque tem teu estilo ali, né, Julinho? É, às vezes quando eu apoiar a poluída, você botava uma enviesada ali, que eu vou falar para você, viu? Chega rasgando e tirando dali. E se você faz duas linhas de quatro, você marca também as laterais, e aí fica difícil de entrar realmente. Pode até bater para o gol. Tentou o passe mais à frente. Temos bolinha pintando na Globo, os gols vão acontecendo. Bateu bonito! Meu Deus! Que defesa! Tentou fazer uma jogada individual, perdeu. Casemiro! Tentou o passe, a ideia é boa. A execução foi um pouco forte demais. Dá um chutão para o ataque. Torcedor não gosta. Só tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Up TSI, econômico quando abastece, TSI quando acelera. Lucas Vasquez, tá passando e pedindo. Mais uma bola longa. Entrega mais à frente. Tentou o passe. Obrigado. Dá um chutão para o ataque, o torcedor não gosta. Tenta encaixar um contra-ataque agora. Boa bola. Marcelo tentou o passe mais à frente. Está encerrado o primeiro tempo e daqui a pouquinho nós voltamos. Futebol na Globo, aqui é emoção. 1 a 0. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo. Na tela da Globo, a partir de agora, para você. Carvajal. Casemiro. Carvajal. Tentou o passe mais à frente. Dá um chutão para o ataque, o torcedor não gosta. Um a zero. Bola em profundidade. Deu uma rifada de bola. O racismo é tema de uma reportagem. O craque Michel Bastos, do São Paulo, fala sobre as ofensas postadas contra ele na internet esta semana. Bateu direto! Bateu direto. 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 E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Desarmou, foi limpo. A bola saiu, está marcada a saída de bola. Tentou o passe, boa bola tocada. Tentou o passe, boa bola. Tentou o passe, boa bola. Tentou o passe, boa bola. Tentou o passe, Vinícius Júnior. Aí tentou o passe mais à frente. Recebeu. Cruzou. Não há mais tempo. Apita. Apita. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Não há mais tempo.